Se você me bater no seu perfume, nos olhos te quebra a cara, é? Não ponha a mão no meu violão, não ponha a mão no meu violão, você pode saber se quiser com aquela mulher, mas por favor. Não ponha a mão no meu violão, não ponha a mão no meu violão, se você pedir eu dou um cigarro pra fumar, converso com aquela mulher, se você quiser sambar, se você quiser dinheiro, também posso emprestar, faço qualquer sacrifício pra poder agradar, mas por favor. Tira a mão daí, tira a mão daí. Se você pedir um, se você quiser dinheiro, também posso emprestar. Faço qualquer sacrifício pra poder agradar, mas por favor. Não ponha a mão no meu violão, não, 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 não ponha a mão no meu violão, já disse sim, não põe, não põe a mão no meu violão. Tira a mão daí, tira a mão daí. Tira a mão daí, tira a mão, não põe a mão no meu violão, já disse sim, não põe a mão no meu violão, já disse sim, não põe a mão no meu violão. Tira a mão de que não devemos morar junto com os filhos. Bem, acho que só nos resta convencer o Flávio a voltar pra casa, não é? Então vamos. Olha lá, acho que não é preciso convencer mais. Olha lá, acho que não é preciso convencer mais. É de manhã vou trabalhar. Olha lá. Olha lá. Legenda Adriana Zanotto